As agências do INSS terão horário especial nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo na Copa do Mundo. Quando o jogo for às 13 horas, o atendimento será até às 11 horas da manhã. Nas partidas marcadas para as 16 horas, o atendimento do INSS será até às 2 da tarde. E não haverá expediente quando os jogos começarem ao meio-dia. O site Meu INSS continua disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular.